Olá galera que curte nosso canal, mais um vídeo, mais uma guitarra finalizada, essa guitarra aqui é uma guitarra muito linda, uma Stratocaster branca, Custom Deluxe, olha que maravilha, está com ponte Big Block da Wilkson, braço amarelado vintage, com logo né, está com tarraxas, com trava, olha que linda, se o pessoal quiser depois entrar em inbox pelo Whatsapp e querer algumas fotos eu mando também, tá jóia, SSS, corpo Marupá, Marupá top que eu tenho aqui, a galera está curtindo muito o time desse Marupá, 010 a corda, está macia demais, vamos ver o time dessa guitarra, essa guitarra aqui vai para o Lucas, Lucas um grande abraço para você, obrigado aí viu, pela paciência aí, pela educação de todos os clientes aí que a gente tem, obrigado viu gente, olha linda viu, Stratocaster, com ponte big block, trava, braço em maple, tá bom, esse braço aqui veio de fora, jóia, neck com logo, muito bacana, Lucas vamos lá então, não posso esquecer de dizer que está blindadíssima, ó, tá alto demais, zero ruído, olha que bacana, tá demais viu Lucas, baita timbre, bora lá Lucas, para ver o timbre, ó, captador da ponte, captador da ponte e do meio captador só do meio muito bonitinho esse guitarra, curti muito, a captador do meio e do braço grave E do braço grave E o captador do braço, que é o grave. Vou dar uma passadinha agora nas cinco chaves para vocês verem o timbre, tá bom? A diferença é muito grande, o timbre é muito bacana. Lucas, vamos ver com a distorção agora, tá bom? A gente viu o timbre dessa Strato Custom Shopping, maravilha, viu? Muito linda a guitarra, jóia? Lucas, conta a distorção agora para a gente ver. Desculpa as falhas aí, que eu estou sem praticar, tá bom? Música 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 Abraço, Lucas, acabei de afinar, está muito top, tá bom? Grande abraço aí para a galera que curte o canal, fiquem com Deus e até a próxima. Logo mais teremos mais vídeos, tá bom? Estamos finalizando mais guitarras aqui. Abraço! Tchau, tchau. Tchau.